Cobra gigante, aranha gigante, coelhos gigantes, tudo gigante! Bem-vindo ao WatchMode Brasil! E hoje contamos nossas escolhas para 10 cenas de filmes com ataques a animais monstruosos. Nessa lista nós vamos dar uma olhada em cenas de cinema em que animais bestiais e sobrenaturais atacam o ser humano. Nós excluímos as cenas de criaturas lutando entre si, porque essas cenas merecem uma lista só para elas. E como se trata de cenas importantes para um filme, já deixo aqui um alerta de spoiler. Número 10. Coelhos. Coelhos orelhudos e felizes. A noite dos coelhos. Existe um termo para pessoas que têm medo de coelhos gigantes e mutantes. Ou simplesmente medo de coelhos. Leporifobia. Mas pode uma coisa tão adorável ser ameaçadora? A noite dos coelhos consegue transformar esses bichinhos fofinhos em criaturas intimidadoras. A multidão de coelhos viciados do tamanho de um búfalo, atravessando janelas e aprontando com motoristas de caminhão, vão fazer você pular da cadeira algumas vezes. Quer você esteja rindo ou chorando, os ataques dos coelhos nesse filme de horror quase trash são impagáveis. Número 9. Capturado pela teia. Malditas Aranhas. Malditas Aranhas presta uma homenagem aos filmes B, um gênero aparentemente morto, enquanto mantém certa autoconsciência do seu senso de humor. Essa cena em particular mescla horror e comédia, ao mostrar uma gigante de oito pernas invadindo o quarto de Scarlett Johansson. Antes dela ficar famosa, é claro. Pressionando Johansson contra a parede, a aranha, feita de computação gráfica, é uma aranha atriz em sua teia logo depois de ela ter tomado um banho. O personagem de David Arquette, Chris, se atrapalha ao tentar afastar a aranha com uma cadeira e uma tesoura. E felizmente, a mãe de Scarlett Johansson é a xerife da cidade e a tem sob a sua proteção. Número 8. Capture a antena. O mundo em perigo. O ponto de exclamação ao final do título original é mais que merecido devido às suas clássicas cenas de ataques de insetos. O susto mais memorável do filme é quando um desses insetos finalmente se revela para o público e para uma senhora petrificada. Surgindo de trás de um morro em toda a sua glória animatronics, estão as casas que os insetos constroem para suas presas. Os policiais estão ali para combater essas criaturas, mas também estão nos ensinando uma lição valiosa. Se as formigas comedoras de gente aparecerem, sempre mirem na antena. Número 7. Estourando as tripas. Tix, o ataque. Infestados, como foi intitulado originalmente para exibições de teste, é um filme que vai fazer você sentir saudade dos dias em que os vampiros eram os únicos sugadores de sangue do universo dos monstros. Um momento notável do filme acontece quando uma dessas pestes gigantes fica presa em Carlton Banks. Ops, quer dizer, em Alfonso Ribeiro. Fazer um personagem chamado apropriadamente de pânico, Ribeiro consegue se libertar. Contudo, o carrapato atravessa sua pele e uma criatura que mais parece um aracnídeo gigante interrompe o seu hospedeiro humano como se estivesse em possessão demoníaca. E ele não vai mais ficar dançando com o Tom Jones. Número 6. Roedores do tamanho incomum. A princesa prometida. A princesa prometida tem tudo o que alguém gostaria de ver em um conto de fadas, incluindo alguma boa matança de monstros. Depois de aguentar dois e três pântanos do terror, Wesley e Buttercup precisam derrotar um roedor do tamanho incomum, ou RDTI para resumir. Uma batalha feroz entre o audacioso espadachim e um bicho maluco acontece. Quando as coisas ficam ruins, Wesley precisa usar os seus conhecimentos com espada, força excepcional e inteligência para prevalecer na batalha. Quando o interior é posto em chamas, nosso herói sai com três brutais golpes finais. Parece que eles realmente existem. Número 5. Entrada na sala de gravação errada. O ataque dos vermes malditos. A próxima vez que estiver no deserto, tome cuidado ao dar qualquer passo. Nunca se sabe quando uma criatura estranha vai surgir e te devorar. Em ataque dos vermes, Kevin Bacon e a sua gangue enganam minhocas escavadoras gigantes, indo para um lugar mais alto. Eles tentam avisar um casal procurando refúgio em um porão. Uma dessas larvas grotescas fracassa. No entanto, tenta mostrar-lhe a sua raiva. Uma coisa boa é que eles possuem um arsenal de armas de fogo para derrotar uma dessas minhocas. Uma sequência que é engraçada e incrível. Número 4. O Basilisco. Harry Potter e a Câmara Secreta. O segundo ano de Harry Potter em Hogwarts suga a atenção do público com o seu mistério fantástico. No ato final da aventura, Harry fica de frente com Tom Ridley, enquanto evita contato visual com o Basilisco. A serpente está se aproximando do pequeno bruxo para matá-lo, quando Fox, a Fênix, entra voando. Segue a besta e lhe entrega a espada de Godric Gryffindor. Com um desenvolvimento ameaçador, uma tensão crescente e uma encenação excepcional, o Clímax leva a um confronto emocionante, quando Harry, mais uma vez como sobrevivente, e o verdadeiro membro da Grifinória. Número 3. Mutações. Jogos Vorazes. No final dos 74º Jogos Vorazes, uma manada de lobos selvagens bestas híbridas são trazidas para nivelar os tributos que restavam. Tais mutações sarnentas tornam-se o menor dos problemas para Katniss e Pitta, pelo menos até Kato aparecer. A luta que travam pela sobrevivência dá lugar a um momento de tirar o fôlego, no qual Katniss precisa tomar uma decisão crucial. Ao mesmo tempo em que nossos heróis saem por cima, estão longe de se sentirem vitoriosos. Mostrando que a sua compaixão é equivalente à sua coragem, Katniss salva Kato da angústia, enquanto os vira-latas o partem no meio. Número 2. Engolido por inteiro. Anaconda. Anaconda bem que tem algumas mortes memoráveis, cortesia dos seus antagonistas rastejantes. Talvez a melhor aconteça quando Terry e Danny se encontram presos em um bizarro trio com uma cobra gigante. Após atravessar a rede, Anaconda decide que preferia ter Paul Saroni para o jantar. Enquanto a cobra se enrola em torno de Saroni e o sufoca, nós ganhamos um excelente ponto de vista, direto de dentro da boca da cobra. E um desfecho satisfatório, para não dizer intencionalmente hilário. O caçador se torna a caça e a cobra o engole por inteiro. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções honrosas. Mosquitos gigantes. Mosquito. Louva-a-deus gigante. Fúria de uma região perdida. Polvo gigante. O monstro do mar revolto. Crocodilo gigante. Pânico no lago. Outra coisa gigante. O hospedeiro. Lesmas assassinas. Slugs. Morte viscosa. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber o nosso conteúdo todos os dias. Ah, e se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like aqui também. Número 1. Shalop. O Senhor dos Anéis do Retorno do Rei. Nunca antes, uma aranha gigante foi mais assustadora ou convincente do que Shalop, também conhecida como Laracna. Quando pareceu que Frodo escapou do covil infernal de Shalop, ele ressurge novamente, força o seu ferrão para dentro da boca do Hobbit. O momento mais chocante e sutilmente intenso nos filmes da série é imediatamente seguido por um triunfante, assim que Sam retorna para salvar o seu amigo. Desafiando a aranha da sombra, Leica Boss, Sam se destaca não somente como amigo íntimo de Frodo, mas como um verdadeiro herói. E aí, faltou algum monstro gigante na nossa lista? Eu senti falta das formigas gigantes que passavam na sessão das 10 no SBT. Lembra? E você, qual o seu filme de monstro gigante favorito? Me conta aqui nos comentários. Para mais vídeos top 10 publicados todos os dias, se inscreva no Watch Mode Brasil. Te espero amanhã, hein? Tchau!